Você disse que tomou decisões internas, quais? São situações de foro interno, tem certas situações que você precisa cortar na carne para fortalecer o grupo, e futebol é para quem quer. Quem não quer, não adianta ficar forçando. Chega um ponto, você tem que tomar as decisões, e o nosso grupo precisava de uma sacudida interna. Você está falando do Nathanael? Não, você que falou, eu não falo nada, eu não escolho ninguém. É, juridicamente, você que falou. Então, eu, com toda sinceridade, eu estou trabalhando sempre para fazer o Atlético melhor cada dia. Todos os jogadores têm valorizado jogar no Atlético, vestir na camisa com orgulho, isso para mim é o mais importante, porque um time, igual o Atlético, é um time emergente, que não tem o valor da individualidade, jogador que decide, lógico que um ou outro vai decidir, mas o que mostra é a nossa força de conjunto. Quando o conjunto funciona, as coisas acontecem, e hoje foi uma vitória tão importante, ela de seis pontos, um momento importante para a gente passar alguns adversários, concorrentes diretos, para a gente ir administrando, foi fantástico, e parabéns aos jogadores.